Fui de mudar, eu irei Seu amor eu não posso contar Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Diz que quem o vê, vê também o seu pai E quem faz uma experiência com o pai, vê o filho E quem faz uma experiência com o pai e o filho Por meio do Espírito Santo, enxerga o irmão Mas nem todos são irmãos Nem todos podemos considerar como irmãos Não que nós não devemos amá-los Mas devemos tomar cuidado Para não sermos vítimas De nós mesmos Ou de outros A maldade Ela intera em nós Em nós Sos inimigos Em pessoas que às vezes Parecia bacana Parecia gente boa E de repente Estraga tudo E isso gera tristeza Gera dor Porque existem várias formas de Sofrimentos nessa vida E uma delas É de Nos tornar Vítimas De outras pessoas Ou de situações adversas O segredo da vida É sempre Não acreditar demais No outro Nem a si mesmo A filosofia diz que A dúvida É sempre um caminho De segurança Não é essa dúvida De fé Não Essa dúvida Que Nos deixa inquietos Que nos faz perguntar A dúvida Que gera Uma pergunta E uma resposta Precisamos sempre acreditar Que Nós nascemos livres Para sermos livres Mas devemos fazer Escolhas Corretas Escolhas certas E mesmo assim Mesmo fazendo Escolhas certas Corremos o risco De Inimigos Nos fazerem mal Porque Nós estamos em meio A maldades Estamos em meio A tantos problemas A tantas dificuldades E quando a gente vê Não dá conta De resolvê-los E temos que ter O cuidado também Para não ajudar De forma errada Muitas vezes Erramos na vida Por Ajudar A quem não Devia ser ajudado Ou ajudar De forma Com que Nos tornamos Vítimas Depois Temos que ter Cuidado com os Exploradores Com aqueles Que querem Nos seduzir Nos destruir Deus abençoe A sua noite Seu dia Deus abençoe A sua vida E que você seja Sempre uma pessoa Vencedora E não deixe que Nenhum mal Te escrevise Porque você Não nasceu Nem eu Para sermos Escravos E sofrermos Nessa vida Deus te abençoe Grato eu estou Senhor Porque me confias A missão De proclamar O seu eterno amor Mesmo sendo Tão pequeno Me desce autoridade De em seu nome Anunciar A paz E a liberdade E a liberdade